E uma questão da mobilidade, que a gente focou muito não só no país, como no Estado também, numa mobilidade por rodovias. Quando a gente tinha o Estado de São Paulo cercado de uma grande malha ferroviária, é possível a gente tirar do papel, que até o próprio governador Geraldo Alckmin tinha colocado, de um trem regional, onde a gente possa ligar o Vale do Paraíba, a região de Campinas, a região da Grande São Paulo, e mudar um pouco esse modal rodoviário? Bem colocado, Lincoln. Muito bem colocado por você. A resposta é sim, afirmativa. Vamos apoiar e vamos incentivar, sobretudo com capital privado, o anel ferroviário e a retomada das ferroviárias do uso dos trilhos de trem em São Paulo. Sejam os que já estão prontos, seja concluindo e ampliando a possibilidade de fazer do trem um modal efetivo para o transporte de carga no Estado de São Paulo, sobretudo o que se direciona ao Porto de Santos e ao Porto de São Sebastião. Mas isso será feito com recursos privados e há ampla disponibilidade de investidores nessa área. Só para citar, alemães, chineses, sul-coreanos, para citar apenas três investidores, três países que com seus bancos de investimento e com os seus fundos de investimento têm interesse em investir na área ferrocarril, ou seja, com o transporte ferroviário. Há também as hidrovias que foram iniciadas no governo Montoro 40 anos atrás e, de certa maneira, não foram concluídas na sua totalidade. O Montoro, lá atrás, já via a importância das hidrovias para o transporte de carga, de passageiros e de turismo também. Vamos retomar igualmente com recursos privados. E, obviamente, melhorar a malha viária, sempre em regime de concessão e PPPs, para não apenas o atendimento à carga, mas também passageiros.